E agora estamos aqui no Cidade 90, seguindo a série que a gente entrevista presidenciáveis aqui no programa Cidade 90. E ele, que levou multidões ao aeroporto internacional Pinto Martins, está aqui nos estúdios da TV Cidade, do grupo Cidade de Comunicação. Seja bem-vindo, meu querido amigo Jair Bolsonaro. E agora vou lhe fazer uma pergunta muito leve. Eu estava lá acompanhando a sua chegada e via multidões, milhares de pessoas, não vou dizer quantas mil aqui que eu posso vir a errar, mas eu faço uma pergunta. Gritavam mito, mito, mito. Para Jair Bolsonaro, quem é Jair Bolsonaro? É um cidadão, chefe de família, que tem no seu currículo 17 anos de exército brasileiro, está no sétimo mandato de deputado federal e que tem um sonho, né? de endireitar com pessoas de bem ao seu lado o nosso Brasil. Esse é Jair Bolsonaro. Olha, eu tenho que lhe fazer esta pergunta também, né? Muitos dizem que o senhor é um político, né? É uma música de uma nota só e um político que só conhece o assunto sobre segurança pública. Eu faço esta pergunta, né? Os leitos de hospitais aqui, os corredores, milhares de pessoas à espera da saúde pública. O senhor, como presidente da República, o que vai fazer nessa área tão importante para os cearenses e para os brasileiros como um todo? Você bem sabe qual a origem dos nossos problemas, né? São as indicações políticas. Se tiver um ministro da saúde, médico, que seja um bom gestor e realmente dele meios e autoridade para exercer o seu ministério, ele tem como, ao buscar uma boa gestão, economizar onde deve ser economizado, ter recursos para atender as áreas mais necessitadas. Isso é em qualquer setor do poder público. Por isso que nós temos conversado individualmente com parlamentares para evitarmos aqueles grandes acordos partidários, né? Onde os líderes muitas vezes agem como líderes sindicais e buscam atender o interesse dos seus afiliados e não o interesse da nação. Eu acho que com esse espírito, contando com o parlamento, né, movido desse propósito, nós podemos, sim, sonharmos com dias melhores para o nosso Brasil. Presidenciável Jair Bolsonaro, estamos tendo um país passado a limpo nessa grande operação Lava Jato. E muitas vezes, né, o povo brasileiro, né, questiona algumas decisões que chegam no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal. E aí vem a pergunta, se o senhor fosse presidente da República, indicaria o juiz Sérgio Moro para fazer parte dessa corte? Da minha parte, tudo bem, né? Não sei se ele aceitaria integrar essa corte, mas com pessoas do perfil dele, porque o próximo presidente poderá indicar apenas dois, a gente muda, com toda certeza, né, as decisões do Supremo Tribunal Federal que, lamentavelmente, tem envergonhado a todos nós nos últimos anos. Hoje o Supremo é composto de 11 ministros. Se o senhor fosse presidente, o senhor aumentaria? Convidaria mesmo o Sérgio Moro? Como é que, por exemplo, se o senhor for presidente, o senhor vai contar com a indicação hoje de mais dois ministros? E lá vão continuar os indicados, tanto pelos presidentes que passaram. Como é que o senhor vai tratar essa questão, inclusive com o poder judiciário, com o legislativo e também com o Ministério Público? Porque nós pretendemos diminuir bastante o número de ministérios, enxugar a máquina. Mas a questão do Supremo, o que nós temos discutido, Valen, é sim aumentar para 21. Você pode falar, é um absurdo, mas uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Porque da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar e mudar o destino do Brasil. Eles têm poderes para muita coisa, inclusive estão decidindo, né, a questão até é se nós podemos privatizar alguma coisa sem a participação do parlamento ou não. E mais ainda, Valen, o Supremo, né, você sabe que pode a qualquer momento decidir algo que a prisão em segunda instância não seria mais possível. Onde seriam todos os bandidos, esse já condado na segunda instância, colocados em liberdade. Literalmente abrindo a porteira e a bandidagem podendo sair. E daí abre para todo mundo, né, porque você vai prender um cara que está roubando um automóvel ou assaltou uma casa, seu elemento lá, assaltou estatais, levando milhões até para fora do Brasil. Esse péssimo exemplo que nós não queremos que continue no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que existe uma ideologia que gosta de vitimizar bandido. Sempre procuro de forma preconceituosa ou dizer que mora em periferia ou que não teve acesso à informação. E hoje a Lava Jato vem justamente contrapor essa ideologia de vitimização de bandido. Porque na grande maioria são formados, tiveram educação, tiveram acesso a uma cultura. E quando chegaram para poder fazer, ou na política ou em alguma repartição pública, foram servidos em vez de servir. Mas, seguinte, temos que continuar a entrevista. E um outro assunto que eu quero tocar é o seguinte, né, eu lhe conheço, mas quem está me assistindo muitas vezes aqui, a imprensa cearense, chega a notícia do Jair Bolsonaro como um presidenciável preconceituoso, homofóbico, racista. Eu quero que o senhor diga aqui para os nossos telespectadores do Cidade 90, o senhor realmente é homofóbico, racista, preconceituoso? Rótulos, homofóbico. Eu defendi as nossas crianças contra o tal Kit Gay, lá em 2010. Mas qual pai quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola? Não quer. Escola não é lugar de se ensinar sexo para a criança. Quem ensina sexo para a criança é o papai e a mamãe. Não tem nada de homofobia. Questão de preconceitos rótulos. É o que eles podem me acusar. Machista e outras coisas assim. Eu transmito autoridade. Isso não é o ser autoritário, né? Machista. Eu não tenho nada. Inventaram que eu disse no passado que mulher deve ganhar menos do que homem. Eu desafio alguém a apresentar um auge nesse sentido, ou um vício nesse sentido, e inventa esse auge para tentar me desqualificar. Não vou me chamar de corrupto. Ok? E outra coisa que procuram sempre rotular, inclusive presidenciáveis, que vão estar com o senhor nos debates, o senhor já disse que vai participar dos debates, inclusive Alckmin, inclusive o presidenciável cearense Ciro Gomes, que o senhor seria desqualificado, um homem descontrolado, um fascista. O que é que o senhor tem a dizer desses futuros companheiros do senhor de debate? Parece que o Ciro tem uma ficção no tocante à minha pessoa. Ele já foi ministro do Lula. O irmão foi ministro da Dilma. A sua família aqui, de certa forma, exerce um grande poder aqui no Ceará. O Ceará acho que é um dos estados mais violentos do Brasil, mais até que no Rio de Janeiro, proporcionalmente falando. Ele tem que mostrar o que ele fez, e não ficar me adjetivando, me xingando, ofendendo. Não vou aceitar a provocação, até porque não é para respondê-lo somente um psiquiatra. Então, o meu trabalho em debate, se entrar nessa linha, eu vou responder ao completamente diferente, que nós queremos apresentar propósito para mudar o Brasil. Outra coisa que se fala muito do presidenciável Jair Bolsonaro, é essa questão do desarmamento. E o Roto anunciou como se o senhor quisesse entregar uma arma para cada cidadão e saísse todo mundo armado nas ruas. O que é que o senhor tem com a política mesmo em relação a esse estatuto de desarmamento e essas questões das armas? No início do governo Lula foi feito um referendo no tocante ao armamento no Brasil. E o povo respondeu que sim, queria ter o direito de comprar armas e munições. E aí deram um golpe. Evitaram que a população de bem tivesse acesso a isso. E de forma irresponsável, o governo desarmou o Zadão de bem e deixou a bandidagem muito bem armada. Então o senhor defende a compra e não o porte, não é isso? Eu defendo a posse de arma de fogo, mesmo assim com critérios. Por que eu posso ter uma arma? Porque sou capitão do exército e você tem seríssima dificuldade de ter uma arma dentro de casa. E a questão do porte, que é andar armado, em algumas situações, com critérios, daríamos sim, no que depender de nós, vai passar pelo parlamento. Tem que passar uma discussão. Zona rural, sem problema. Sim, devemos dar o direito à posse de arma de fogo. E olha, ficamos sabendo, tive essa grata surpresa agora, nessa série de entrevistas que o presidencial Jair Bolsonaro esteve aqui no Estado do Ceará, que o Estado do Ceará vai ter um pedacinho, se ele for presidente, principalmente a zona de Crateus. Como é que é isso, homem? Explique aí para quem está nos assistindo. Olha onde eu fui amarrar meu bode. O meu sogro é de Crateus, mora na periferia de Brasília. A filha dele era funcionária comissionada de um parlamentar em Brasília, depois foi trabalhar na liderança do meu partido, né? Eu a conheci e me casei com ela, né? E assim sendo, se essa for a vontade de Deus, teremos uma primeira dama de Crateus, tá ok? Então, Jair, para encerrar a nossa entrevista aqui, eu queria perguntar ao senhor, né? O senhor chegar à presidência da República, o que vai dizer para melhorar a segurança, saúde? O que o senhor queira tocar? E principalmente para nós, nordestinos, cearenses, que estamos sofrendo muito com questões cruciais, como da saúde e da segurança pública. São as últimas colocações. Segurança pública. Eu entendo que nós devemos, realmente, ter o direito à legítima defesa da vida ou do patrimônio. Eu entendo que os policiais civis e militares, assim como os policiais norte-americanos, né? Tem que ter direito à excludente de licitude. Em operação, o outro lado morreu, ele responde, mas não tem punição, né? O nosso nordeste aqui, tive em Israel. Fui ver como funciona a agricultura numa área que chove menos do que o semiárido nosso aqui. E eles conseguem, além da segurança alimentar, exportar para a Europa. Essa tecnologia, como conversei com o ministro de Israel, eles querem fornecer para nós. E gostaria de trazer isso para cá. Teria muito a debater contigo. Posso continuar? Não, velho, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. A direção já informa aqui. Daqui a pouco teremos o prazer de entrevistar também o presidente do seu partido aqui no Cidade 90. E este mito, como falavam no aeroporto, mas se define como? Eu sou cidadão, capitão do Exército, deputado, Jair. Apesar de me chamar Messias também, não sou Messias. E quero servir a minha pátria com você. Vim servindo muito bem dentro do parlamento. Então, vamos lá.